Vândalos destruíram a iluminação de Natal no centro de Uberlândia. Aí eu abro um parênteses aqui, porque é muita falta de serviço, meu amigo Júnior Oliveira, que tá acompanhando, traz informações. Eu vou te contar, meu amigo, o ser humano... Alguns, né? Alguns. Estão descendo a ladeira? É triste, né, Mônica? Pois é, isso aconteceu na madrugada de sábado. A prefeitura confirmou aí a nossa produção que, infelizmente, principalmente na Praça Tubal-Vilela, alguns pontos foram danificados, a árvore de Natal luminosa, né, que o pessoal adora tirar foto, um globo também e algumas árvores acabaram virando alvo aí desses criminosos que causaram esse prejuízo muito grande. São pelo menos 200 pontos de iluminação, 200 feixes de iluminação, né, segundo aí a prefeitura. Cada um desses pontos com 100 lâmpadas foram quebrados, danificados, furtados, né, tem aí dano ao patrimônio, tem furto, um monte de crime. E a prefeitura acionou as autoridades aí, a polícia militar, que fez o registro do boletim de ocorrência e agora está tentando, de alguma forma, identificar essas pessoas através de imagens de câmeras de segurança, principalmente da região, né, do monitoramento, claro, propriamente dito, do poder público e também de alguns comércios da região que essas imagens devem ajudar nessa identificação. Agora, além do prejuízo financeiro, né, tem essa questão aí porque a Praça Tubal-Vilela e outros pontos aqui da cidade viram cartões postais justamente nessa época de final de ano onde as famílias se reúnem principalmente durante a noite para tirar aquela foto, passear com as crianças, mas infelizmente esse setor da Praça Tubal-Vilela ficou comprometido. A prefeitura já avisou, né, a concessionária, ou seja, as parceiras que entraram nesse projeto da finalização dessa decoração natalina e esse pessoal deve começar a fazer esse reparo hoje, segundo informação da prefeitura, mas é triste e lamentável esse episódio, ainda mais nessa reta de final de ano aí, um local visitado aí por todas as famílias. Como diz o outro, né, é de lascar, não é, Mônica Cunha? É isso mesmo, é de lascar, viu, meu amigo Júnior Oliveira, até esqueci de dizer bom dia, por isso, bom dia, uma boa semana para você, meu amigo Júnior, trazendo então essa informação... Trazendo essa informação aí, né, e que o pessoal vai consertar ali, vai trazer, porque é bonito de ver as pessoas indo às praças, né, observando esse momento, a convivência da família, agora a falta de educação de algumas pessoas em fazer isso e lá, sabe, destruir ali, roubar, né, a gente, por favor, nós precisamos melhorar. Obrigada, viu, Júnior? Obrigada, tá?